Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Vou mostrar pra vocês hoje como a gente faz uma tinta de cal É uma tinta barata, muito útil pra estar pintando as paredes de pau a pique e paredes convencionais também Bom, a gente que está utilizando o cal de construção, tem o cal próprio pra pintura Mas é a mesma coisa desse cal, só que com o aditivo Como de construção é mais barato, e aqui sobrou um pouco da obra que a gente está fazendo Vamos colocar o aditivo Pra 5 litros de água, essa água que já está suja com o cal porque já é a terceira batida que nós vamos fazer Aqui vamos utilizar 2 colheres de sopa de sal Vou atuar como fixador 2 colheres de sal E vamos colocar aqui 2 colheres de óleo Outra colher de óleo A cal, a gente vai pulverizar ela em cima da água e batendo Aqui eu estou utilizando uma parafusadeira com um batedor de bolo Mas vocês podem estar batendo com um pauzinho A gente está na lida aqui diária Vai criando tecnologia pra facilitar o serviço Então vai dar uma tinta branca Pode estar colocando aditivos Pigmentantes também Pegando aquele xadrez ou corantes naturais Aí vai de cada um Vamos bater bem até ficar na Consistência de um leite Olha a bagunça Só ficar filmando a bagunça é maior Olha a bagunça Olha a bagunça é maior Vamos lá. Tá uma beleza pra pele, viu pessoal? Quem quiser, usa a luva que é melhor. Tá com água. Tem, mas que é a cal hidratada. Tem, mas que é a cal hidratada. Pessoal, agora a gente já tá pintando aqui um tanto de parede. Olha que legal. Bem branquinho. Já foi a primeira demão. Vamos dar a segunda demão. O Rick tá pintando aqui. Fala Rick, dá um oi pra turma. O que é pessoal? Rick tá dando uma força aqui no sítio. Engenheiro agrônomo. Tá trocando experiências com a gente aqui. Essa tinta de cal de construção, parece que eles põem um pouco de cimento. Quando você passa na parede, fica meio cinza. Mas depois vai secando e vai ficando branquinho. No outro dia vai tá desse jeito aqui, branquinho. Não sei se eles colocam isso pra ajudar na massa ou qual que é a ideia deles. Mas vai secando e vai ficando branco. Essa parede aqui que já foi pintada há mais tempo. Ficou muito branquinha. Agora a gente vai limpar as janelas, limpar as garrafas. Então, estilo mediterrâneo. Baixo custo. Parece que você tá na Grécia. Gostou pessoal? Dá um like, se inscreve no canal. Fica essa dica aí. Uma tinta barata. Dá um acabamento muito legal. Vai economizar bastante. Vai higienizar. Além da cal ser uma substância sanitizante. Tomar cuidado aí que a cal tem o pH alto. Vou deixar cair no olho. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.